Aproveita todos Vocês estão se moventando bem? Aproveita a gente, a festa é para vocês, tá? Gostaríamos de agradecer a todos que me apareceram aqui Infelizmente, pode ser que a gente não consiga Complementar o Bruno Não tem problema A gente agradece A gente agradece o carinho de vocês Vocês De certa forma Vocês fazem parte das nossas vidas E a gente só tem a agradecer a Deus Pela vida de cada um de vocês Nós queremos que Que vocês tenham Uma boa festa Que vocês se divirtam Mesmo Sem frescor E Deus abençoe a todos Uma boa noite a todos Agora a gente mais uma vez pessoal Gostaria da atenção de vocês Pessoas vão estar sentadas E se me devem aqui Para prestigiar a dança E eles vão fazer a dança Para poder liberar Pessoas com o Chico Se tiver casais Também quiser acompanhá-los A gente agradece A gente que vê que A gente vai falar Então A gente vai falar A gente vai falar A gente vai falar O que é isso? 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 O que é isso?